Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O Brasil é hoje um dos poucos países onde o lucro dos acionistas e donos de empresas está isento do pagamento de imposto de renda. Essas perdas são estimadas hoje num volume de recursos que chega a 50 bilhões de reais por ano. Diante desse quadro, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, resolveu apresentar um projeto tributando lucros e dividendos. Ele acredita que em vez de mexer na aposentadoria de milhões de trabalhadores, é preciso debater e propor alternativas que reduzam em vez de aumentar a desigualdade. Deputado, seja bem-vindo a palavra aberta. Eu que agradeço. O senhor chegou a, como diria o Garrincha, a combinar com os russos para apresentar esse projeto? Na CCJ, nós recebemos o ministro Paulo Guedes. E no debate, eu questionei para ele que tirar 1 trilhão e 100 bilhões num prazo de 10 anos é um crime contra a economia brasileira, é um crime contra a economia popular, é um crime contra o consumo. Em especial ainda, porque tiram 900 bilhões dos mais pobres. 90% da reforma da Previdência vão sair dos bolsos dos mais pobres, dos trabalhadores rurais, das trabalhadoras, da professora da escola básica, da pessoa com deficiência, do idoso, do BPC de 65 para 70 anos, e da nova fórmula do fator previdenciário mais perverso que o Fernando Henrique, que o Paulo Guedes criou, de 40%. Então, eu falei, Paulo Guedes, eu vou te apresentar várias saídas que nós colocamos, não precisa ser em 10 anos, em 4 anos, mais de 1 trilhão na economia brasileira. Porque é o seguinte, desde a PEC, do controle de gastos, da emenda constitucional 95, prometeram 8 milhões de empregos. Na lei da textualização, prometeram 8 milhões de empregos. Na reforma trabalhista, prometeram 8 milhões de empregos. Sabe o que aconteceu? Nada. O Brasil tem 30 milhões de brasileiros subocupados. Dados agora de mais. Desempregados. Desempregados, eu estou sendo desempregado direto, 15 milhões. Indireto, mais 15 milhões. Ele só considera o desempregado aquele que parou de procurar emprego. É. Não, desempregado que procura. O que está desempregado, o que está procurando. Então, o que desistiu de vez, largou tudo. O Brasil tem 65 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Por diversos motivos. Então, nós precisamos aumentar o tamanho do mercado interno. Para isso, na minha opinião, nós deveríamos fazer um ousado programa de obras públicas. Aumentar salário mínimo, aumentar a renda per capita das pessoas, os programas sociais. Mas, em especial, destravar o Brasil, o custo do Brasil. Nós temos que fazer obras públicas. Aí sim, com um trilhão, dois trilhões, nós geramos aí, se for dois trilhões, na minha opinião, em quatro anos, nós geramos oito milhões de empregos. Dois milhões de empregos por ano. Então, eu estou apresentando as soluções. Não adianta eu fazer só a crítica. Então, aonde que a gente pode arrumar dois trilhões em cinco anos, em quatro anos? Primeiro, lucros e dividendos. O Brasil não quer entrar na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico? De 34 países mais ricos do mundo, o Brasil quer fazer parte. É um erro. É melhor ficar na organização do mercado comum. Mas, tudo bem. Estamos lá, queremos entrar para a OCDE. Ótimo. Mas, a OCDE só tem um país que não tributa lucros e dividendos. Então, como é que o Brasil quer participar, mas tem uma carga tributária regressiva, injusta? Porque o Brasil tributa bens e serviços. O Brasil não tributa lucro, nem capital, nem patrimônio. Então, nós vamos mudar. E quem fez isso? Quer dizer, um facilitador da concentração de renda é uma medida altamente injusta, sobretudo com os mais pobres. Sim, olha, em 2007. E um benefício aberto para as políticas. As pessoas declaravam no imposto de renda, em 2007, 100 bilhões de origem de distribuição de lucros e dividendos. Eram acionistas. Em 2013, eu não tenho dado 2018, nem 2017, 2018, só daqui para frente, 2019. Passou para 300 bilhões. A origem dos ricos, dos super ricos no Brasil, é receber um salário mínimo de prolabórdia da empresa. Ele recebe só um salário mínimo. Oficialmente, o salário dele é mínimo. É um salário menor que possível, porque esse salário paga imposto de renda e depois recebe lucros e dividendos. Sobre os quais não incide nada. Não incide imposto de renda. 34 países da OCDE, apenas um país, dois países, o Brasil e a Estônia, não tributam lucros e dividendos. Alguém pode estar dizendo assim, ah, mas o Brasil tributa as empresas, imposto de renda de pessoas jurídicas. Todos os outros países também tributam imposto sobre pessoas jurídicas e também pessoas sobre imposto jurídicas. Mas sejamos bem francos, deputado. Esse governo foi eleito com o apoio dessa gente. Como é que vai contrariar essa gente aprovando um projeto como esse que vai incidir sobre os lucros deles? Olha, esse governo foi eleito sem nenhum programa. Eu nem diria que esse governo foi apoiado por esse povo rentista, do mercado financeiro. Esse pessoal apoiou, a priori, o Alckmin. Depois, apoiou o Bolsonaro. Não, mas ao fim do capo, apoiou o Bolsonaro. Hoje, o Bolsonaro é dominado por uma pauta ultraliberal do Paulo Guedes. Quem manda é o Paulo Guedes. O povo elegeu o Bolsonaro e o presidente da república, o senhor Paulo Guedes. Ultraliberal, rentista, acionista de bancos. E, na verdade, vai levar esse Brasil a uma convulsão social. O Brasil está a passos largos, infelizmente, de uma convulsão social. E mais, de um colapso nos serviços públicos. Nós temos 20 estados, literalmente quebrados. Por quê? Esse imposto, ele é compartilhado no Pacto Federativo. Tributar lucros e dividendos aumenta a base do imposto de renda, que é dividido entre os estados e municípios. Fernando Henrique fez dois crimes. Acabou com o imposto sobre lucros e dividendos e criou a chamada Lei Candir, que desonerou na exportação. Um país primário exportador e de produtos semi-elaborados não paga impostos. Então, ele acabou com o Pacto Federativo. Ele acabou com a República Federativa. Ele acabou com os subnacionais, com os estados e municípios. Então, vai ter colapso nos serviços públicos do Brasil e vai ter convulsão social. Então, nós vamos reverter. Qual que é o outro caminho? É incentivos fiscais. Além de lucros e dividendos recobrados, as empresas acumulam incentivos fiscais nas outras contribuições. Sabe qual é a ordem? No ano 2018, sabe o que é o que é? Quanto hoje o senhor tem números? 314 bilhões de reais. Ano. 314 bilhões de reais ano. Em 10 anos, 3 trilhões de reais. 3 vezes mais colocando no bolso dos mais ricos e 3 vezes mais que quer tirar do bolso dos mais pobres. Eu não aceito, Paulo, a nova versão que o Paulo Guedes quer vender para a sociedade brasileira. E o que eu fico inconformado é como que parte das elites brasileiras está comprando discurso. E o pior, setores produtivos da economia brasileira. Setores produtivos que produzem, que não são bancos, que precisam de consumidores, que precisam de mercado interno, comprar a versão, a nova versão do fim da história. Como não tivesse nenhuma saída. Que parque de multigridade os nossos economistas chegaram. Eu vi um vídeo ridículo daquele dono da Havan, fascistóide, Luciano, como uma deputada. Previdência ou morte. Que ridículo, que absurdo. Aquele negócio daquele senhor deve ter que ser investigado. Porque aquele negócio vive de economia popular. Como alguém pode achar que sem dinheiro na economia popular, na mão dos mais pobres, aquelas coisas que ele vende lá dentro da casloja dele, vai ter consumidor. Que absurdo, que erro, que preconceito de classe. Aonde nós chegamos? Esse modelo de tirar dinheiro dos mais pobres cria um obstáculo para o desenvolvimento da economia brasileira, na minha opinião. Agora, deputado, só para fechar, não está na hora da oposição se unir, se organizar, formar um pacto e parar de jogar no varejo? Nós precisamos apresentar um projeto para o país. Um outro projeto. Que tem, evidente, as bases muito sólidas no que o presidente Lula fez, mas também admitindo alguns erros, corrigindo, e acertar um programa de recuperação do país. E ganhar a sociedade. Nós vamos disputar. Essa palavra narrativa é meio desgastada, mas narrativas. A direita vendeu uma narrativa. Uma demagogia, um populismo, fake news sobre corrupção, que, na verdade, eles não têm compromisso nenhum em fazer um país moderno, que tem instrumento de enfrentar a corrupção. É mais no populismo, na demagogia, em fake news. E também apresentar um projeto de recuperação da economia e de retomada da industrialização do Estado brasileiro, baseado no novo modelo econômico. Isso que eu acredito. Nós vamos debater com a sociedade brasileira esse outro programa. Deputado Reginaldo Lopes, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente continua acompanhando esse tema com muita atenção. Obrigado. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto